Olá, eu sou André Santão aqui e eu vou mostrar pra vocês como é que se faz o fantástico sorvete italiano de banana do Celsão, certo? Então pra fazer o sorvete você vai precisar primeiro de bananas congeladas. O segredo é o seguinte, quando você está vendo que a tua banana vai ficar já meio estragada, já está meio em final de época, final de carreira, ao invés de você jogar fora, você congela ela, certo? E deixa ela congelada. Você vai fazer o sorvete agora com a banana congelada. Você precisa de um pouco de leite, não muito, e você precisa de algum tipo de liquidificador, tá certo? Nesse caso eu estou usando um tipo bem prático de liquidificador, tá certo? É um tipo que de vez em quando você encontra no Brasil, aí já encontra, mas você pode usar um liquidificador normal. Esse aqui é um liquidificador de copo, né? Você coloca as coisas no copo e já bate dentro do copo, você não precisa lavar duas coisas, etc. Então como é que você vai fazer o sorvete? Você vai pagar a banana congelada, certo? Vai colocar dentro do copo. Você vai ver que efeito incrível isso vai gerar. A primeira vez que o Celso me falou, eu não acreditei, mas realmente é impressionante. Então você pode colocar a sua banana aqui dentro, ela vai resistir um pouco a prisão, mas você vai colocando, tá vendo? A banana toda, espero que você esteja vendo bem aí, né? Então fica toda a banana aqui, né? No copinho. E você vai colocar leite. Não coloque muito leite, porque senão, se você colocar muito leite, ele vai virar uma vitamina. E a gente não quer uma vitamina, a gente quer fazer um sorvete. Ele fica um sorvete com uma textura parecendo italiana. Então você vai botar leite, tá? Vou mostrar aqui, mais ou menos quanto eu coloco de leite, tá vendo? Um pouquinho de leite só, não muito. Você vai judiar do liquidificador um pouquinho, tá? Mas tudo bem, né? Não se importe muito, ele aguenta o tranco. Aí agora eu vou fechar, esse aqui é o meu liquidificador, mas tá dependendo do seu, né? Eu vou fechar o liquidificador. Acho que eu botei muita banana, ele tá meio... mas vai. E esse meu aqui, eu coloco, espero que dê pra você ver aí, vou botar mais aqui na frente. Eu coloco aqui e ele vai fazer um barulho, hein? Se prepara. É, de vez em quando a banana precisa dar uma chacoalhada. Você tá vendo que tá indo, né? Tá pegando jeito. Pois é, é isso aí. Dá uma chacoalhada pra banana. É, eu já tenho experiência, eu vejo pelo barulho, do jeito que muda o barulho, eu já sei que provavelmente toda a banana já bateu. Aí. Tá vendo? Ele fica homogêneo, parece que toda a banana já bateu. Se você abrir, você vai ver que é uma coisa que parece um milagre. Certo? Olha só como ficou. Ele fica com uma consistência diferente. Ele fica um sorvete mesmo. Tá vendo? Você consegue comer ele de colher, ó. Hum. Muito bom. Consistência de sorvete italiano. Então, não deixe de fazer isso em casa.